Tá pegando? Bom gente, é isso aí Agora estamos num lugar novo Que eu decidi vir conhecer Um local novo pra se explorar Estamos aqui na cidade de Campinas Atrás de mim A Alça da Boa Vista Ou Alça do ZQB Ou Alça de Junção Litorânea Construído pela FEPAS Há muitos, muitos anos atrás Quando eles construíram essa ferrovia Pra diretamente Escoar toda a exportação Sentido Porto de Santos Daqui vai até Mairinque lá, Canguera No KM76, onde vocês conhecem Isso aí, vamos pegar um trem bem interessante Aqui, vamos dar continuidade no vídeo Na nossa caçada E tem alguns Trens interessantes hoje que vão rolar Aqui nessa parte Do vídeo, então Fiquem preparados aí que eu vou preparar um Um vídeo bem especial na tarde de hoje Pra vocês, beleza? Vamos que vamos Continuando a caçada Obrigado de coração, hein gente Vocês são demais Obrigado a todo mundo que tá apoiando o canal aí Tô respondendo as mensagens Tô respondendo os Whatsapps aí Todo mundo que tá me chamando Pra gente trocar uma ideia O nosso servidor no Discord também tá rolando Se você não tá por dentro disso Lá onde a gente faz o nosso bate-papo ao vivo Vocês podem diretamente conversar comigo E a gente conversar sobre ferrovias Vocês tirarem dúvidas E conhecerem mais sobre esse hobby maravilhoso Beleza, galera? Vamos que vamos aí Que tem trilha especial vindo aí Eu tô falando demais aqui Valeu! É nóis! Valeu! 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 Um carro sob trilhos 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 Passando aqui na alça de junção litorânea Só o vagão do Vaca Verde Muito legal de ver isso Novamente Um carro sob trilhos Um carro sob trilhos Vamos lá. 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 Vamos lá.